A gente tem até o barulhinho já da urna que o Evaldinho coloca pra gente, pra gente começar já nesse aquecimento, já pensando nessas eleições lá no fim do ano, mas que a gente sabe que tudo começa mais cedo, logo no começo desse ano de 2024. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, gente, numa entrevista à revista Oeste, confirmou a indicação do coronel aposentado e também ex-comandante da Rota, Ricardo de Mello Araújo, pra ser o vice na chapa do atual prefeito Ricardo Nunes na disputa por São Paulo. Vamos ver então o que ele disse? A minha preferência sempre foi o Ricardo Salles, não nego isso aí, gosto muito dele, tenho uma boa amizade com ele, mas a decisão aí foi mais pro Valdemar. E a partir do que ele tomou a decisão, ele falou que eu indicaria o vice, vou falar pela primeira vez, mas que vai ser pra Oeste. Sim, não é o coronel Mello Araújo, é o ex-comandante da Rota, uma unidade da Polícia Militar respeitada em São Paulo e conhecida no Brasil todo. O Mello Araújo, eu, quando tive um problema na CEAGESP em São Paulo, eu levei pro Paulo Guedes os problemas do CEAGESP, pra Tereza Cristina também. E daí resolvi então convidar o Mello Araújo pra comandar o CEAGESP. Muito bem então, Pedro Duraja tá aqui com a gente pra gente seguir repercutindo. A gente inclusive já falou sobre essa indicação do presidente Jair Bolsonaro, que ele gostaria muito que esse fosse o vice de Ricardo Nunes agora pra Prefeitura de São Paulo, mas aparentemente essa indicação não é a unanimidade dentro do partido, né? Pois é, eu conversei com integrantes do PL aqui de São Paulo e de fato muitos deles, com quem eu falei, já veem como inviabilizada a participação de coronel Mello como vice na chapa de Ricardo Nunes. Por que isso? Especialmente pelo perfil do coronel Mello. Entendem a força da indicação do presidente Jair Bolsonaro. Mas o coronel Mello, ele participou do comando da Rota. O que é a Rota pra quem não é de São Paulo? Rondas Ostensivas, Tobias de Aguiar. É um batalhão de elite da Polícia Militar de São Paulo que teve por muito tempo uma atuação muito forte em áreas onde o crime se espalhou em São Paulo, especialmente na periferia, e um enfrentamento muito duro com a criminalidade. Na época do Maluf, Muriel, você não vai se lembrar certamente porque é de outra geração, mas o Maluf... Mas a gente estuda, a gente estuda. O ex-governador Paulo Maluf bradava assim, nós vamos colocar a Rota nas ruas, né? O que é a Rota nas ruas? É esse batalhão de elite da Polícia Militar. As lideranças do PL não veem como sempre possível levar um ex-comandante da Rota pra fazer campanha em comunidades, em favelas, na periferia de São Paulo. Acham que isso pode causar uma resistência. Até tiraram do bolso ali do paletó o nome de Raquel Galinati, que foi diretora de uma associação de delegados, enfim, é ligada à Polícia Civil, poderia ser uma alternativa ao nome do Coronel Melo. E também uma mulher, né? Que é o que o Ricardo Nunes está defendendo há bastante tempo. É, exatamente. Também uma mulher que pode ser, que pode funcionar tendo outro atributo ali. O Ricardo Nunes está deixando no banho-maria, ele não vai bater o martelo agora. Essa decisão só vai sair lá pra março, porque no mínimo ele vai valorizar essa negociação aí.